Estamos começando mais um programa Agenda Comercial e esse programa vai ter muita novidade. O que? Vai ter o Fest Itália, a gente mostrou a culinária italiana, o vinho, uma boa música, por aí foi. Então você vai ver um pouquinho do Fest Itália que aconteceu no Morro de São Bento aqui em Ribeirão Preto. De lá a gente foi pra onde? Foi fazer uma surpresa pro meu parceiro, o Jack Dance, nosso apresentador também. Tava fazendo aniversário lá nos caipiras, a gente foi lá, fez uma arruaça com ele, chorou coitado. Mas é emoção, é emoção demais. E tem mocinha, tinha mocinha também, emoção e mocinha. De lá a gente foi pra onde? Passar numa melhor lanchonete, uma melhor hamburgueria que existe em Ribeirão Preto. Qual que é? Macau Lanches na Avenida do Café. E a gente mostrou lá o lanche que é feito lá, o Macau Lanches, enorme, e é uma bisnaga, e grande, e barato, preço popular. Então vamos começar o programa, roda a vinheta aí, bora, vamos, fui! We took it all apart, but I'm wishing I'd stay In the back room, something I heard you say We didn't wanna call it to a leave Now it seems a world away, but I miss the day Are we ever gonna feel the same? Sabe se começamos mais um programa, Agenda Comercial, onde? Aqui? Nono Fest Itália Tá aqui no Morro do São Bento E a gente vai mostrar tudo um pouco da cultura italiana Você que é italiano, ou se você não é, vai conhecer um pouco da cultura italiana Então vamos começar o programa, vamos fazer a matéria, vambora! Bem pessoal, vai ter uma peça de teatro aí, que vai rolar aqui no Teatro Municipal E eu tô com alguns componentes aqui, que vai falar um pouquinho dessa peça, é uma peça infantil Nome? Malu Picasso Joey Bakeschi Vamos falar um pouquinho da peça, essa peça, qual que é o nome da peça? As Aventuras do Menino Chilin na Itália É a história de um menino que é expulso de casa pela tia, encontra um burrinho De quem ele fica muito amigo e sai em uma jornada à procura de felicidade, de emprego Encontra Francisco de Assis, que acaba ajudando ele A reencontrar o burrinho que é roubado por dois corpos Vocês são descendentes de italianos Sim E o que você tá achando aí da nona peça Itália aí? Parece que lotou mais esse ano, parece que tem até mais um... Colocaram mais umas exposição aí, colocaram até quadro aqui, ó A pintura tá até fresca, né? Capricharam na organização, o evento tá surpreendente, assim, tá bacana E nessa peça aí você tem o cabelo branco, né? Eu tenho cabelo branco, eu faço um velho Dá uma olhada, vira de lado Olha lá, olha lá Olha aí, rapaz É o velho É o velho É o velho Tá vendo? Bom, parabéns pra vocês, boa sorte aí Obrigado Obrigado Pessoal, tem até uma exposição aqui também De alguns quadros, de alguns artistas de nome Tipo o Carl Schick aqui, ó Essa tela aqui não pode tocar porque ataca a pintura fresca Ela é fresquinha essa pintura Tem uma outra aqui que a pintura tá fresca Essa aqui também é legal São todas pinturas abstrata aqui pelo jeito Mas muito bonita E do lado de cá, conta um pouco da história Da Itália E vem aqui, ó Falando como que vieram os descendentes da Itália pra Ribeirão Preto Como chegaram no Brasil E algumas vestimentas aqui da época Quando vieram pro país Quando vieram da Itália pro Brasil Esse tipo de vestimento que era utilizado Esse aqui é um quadro que mostra o trabalho do Bassano Baccarini Que é um dos artistas plásticos italianos Mais alguns descendentes aqui da Itália Tem aqui também Um capacete usado na Primeira Guerra Mundial Da Itália E por aí vai A gente vai mostrar também as barraquinhas de comida típica italiana Vamos lá Ricardo japonês com o nome de Ricardo Rapaz Ricardo Ricardo e o sobrenome? Yamamura Olha lá Viu, viu? Aí, ó E aí? Mas cadê o descendente de italiano? Não tem aqui Ah, mas o sangue é tudo igual, né? Isso aí É que o nosso país aí Brasil Tem várias nacionalidades Vem pra cá, ó É, mas isso que é bom, né? É tudo aqui igual, misturado Tá tudo certo aí, ó Nós vai mostrar uma pizzaria feita ao vivo E a cor aqui, ó Denis vai aqui, amigo meu Garçom Pizzaiola aqui, ó Fazendo aqui, ó As pizzas da Festa Itália Vamos falar pra lá Vamos lá falar lá Vem aqui Tem mais uma pessoa aqui, ó E aqui servindo a pizza aqui Tradicional da Itália, isso aí Perfeito E aí, o que que vai aqui? Que tipo de pizza você tá servindo aqui? Temos pizza de marguerita, mussarela e calabresa Margarita vai manjericão, né? Isso Pão, hein? E quanto tá a pizza? A grande, 39 Pedaço, 14,99 E a brotinho, 9,90 Preço popular, tá vendo? E bem reforçado E feita na hora No capricho, né? Com certeza Tenham todos Tá vendo aí, ó Vamos mostrar a outra barraquinha Vamos lá Aqui é a barraca da lasanha Vou mostrar aqui os molhos, ó Já tem os molhos aqui Molho branco Bolonhesa Tem até a lasanha preta de pingela aqui Olha isso Vamos falar com o pessoal aqui Como é que tá? Tá vendendo muito essa lasanha? Tá, tá vendendo, graças a Deus Vai ter o nome Demerson E aí, Demerson Demerson? Isso é diferente, hein? Demerson É E aí, quanto tá a lasanha? A lasanha tá 14,99 Barato, hein? Tá, tá barato Quanto é que mais tá saindo? É, mais é a bolognesa, né? E a berinjela Berinjela? Berinjela, que é a vegetariana, né? A vegetariana Mas tem de bolognesa, tem de bolognesa Quatro queijos e ao sugo Você tá vendo aí, ó Mais um prato típico italiano Vamos ver se a gente acha nhoque aqui Você acha que é a chinhoque? Tem Temos ali, ó Coisa boina Então não vai chegar lá Vai chegar lá Então vamos ver se o chinhoque é chinhoque Vamos lá, vambora Vamos mostrar o prato dele aqui, ó Já tá na mão dele Não, não, tem dois Tem dois? É macarronada bolognesa? É, molhanesa É, molhanesa Você é descendente italiana ou não? Não Ela é Ela é? Mas você gosta? Muito Então você tá vendo aí, quanto você pagou? Sei não Eu não sei Você nem sabe quanto pagou Pagou? Paguei E veio curtir com a família? Paguei não, cartão pagou Um dia eu paguei E quem que veio? Veio você, sua filha? Eu, a filha, a sogra e a esposa Veio a família inteira? Todo mundo Completo Veio pra curtir um dia do lazer na família Comer, né? E comer E o que que você acha aí? Se você comer esse macarronhão bolognesa? Ai, muito bom É bom, você nem cimentou ainda Deixa eu cimentar pra você Pera aí Olha, rapaz Olha Chega a madeira O macarrão, rapaz Olha, tem o macarrão Olha Como é que chama esse? Como é que chama esse macarrão aqui? Esse chama penne Esse aqui é o penne Eu tenho pena nele Penne É penne com quem? Aí a pessoa pode escolher o molho Bolognesa, branco ou sugo E com almôndegas Olha Tem com almôndegas, rapaz Deve ser bom Corpeta Esse aqui acabou É o espaguete Esse não é o espaguete? Esse aqui não é o espaguete? Não, esse é o talharine Tem então Tem aí Olha Vamos mostrar o outro aqui, ó Esse aqui como é que chama? Gravatinha Gravatinha Tem esse outro aqui, ó Esse é o talharine também Tá vendo aí? Eu falei espaguete Esse nome é errado aqui, hein? Olha Vamos ver se a gente acha Tem um corintiano aqui, ó Sofrerador Tá sofrendo muito Como é que tá o corinto? Tá bom Mateu, oi E o palmeirense como tá? Sou palmeirense? Estou italiano, não é, ué Mas eu não sou nem italiano e descendente, rapaz A maioria dos italianos é palmeirense Sou espanhol, rapaz Ih, tá fazendo risoto aqui também Vamos mostrar esse risoto Olha aqui, ó Risoto aqui Eu não sei nem do que é esse risoto Ele vai fazer de camarão? Isso Isso Tem prática, Nil Ha, ha, ha Vamos ver Vamos ver o trabalho É Quem conhece a música da tarantela aí? Vamos ver A gente vai pôr aí Quando ele faz aí A gente vai pôr O Nicolico, Nicolico lá Então é bom o negócio Daqui a pouco está pronto Vamos ver se nós achamos O que é isso aí A gente está parmejando aqui Essa barraca aqui é da hora Cadê a Mônica Cadê a Mônica Tá lá, vamos ver a Mônica Eu gosto de ver a Mônica As porpetinhas Quem gosta de porpeta Rapaz, olha aí Delícia, hein Muito, muito Sim, família dela mora E esse camarão que vai sair agora Vamos ver Dove se manja Dove se bala verde E Juliana Dove está o mate E agora Força Última volta Tchau Academia Estilo Livres As atividades da academia Começam com 6 meses de idade Iniciação de bebês Nível 1, nível 2 Adultos, hidroginástica E natação adaptada Tanto uma quanto a outra Piscina grande ou pequena Trabalha na temperatura de 32 graus Tanto para aprender a nadar Quanto até para treinamento De competição Estilo Livre Estilo Livre fica aqui na Pascoal Enec 313-3624-7747-3011-9627 Madeireira e materiais para construção Gaturamo Com mais de 20 anos no segmento Vem mostrando que é possível trabalhar Aplicando uma filosofia de honestidade, seriedade, respeito e satisfação Todo o nosso material é disponível em pronta entrega para toda a região Se você precisa de material para sua obra De pequeno, médio e grande porte Você encontra na Gaturamo Madeireira e materiais para construção Em parceria com a Amanco Tubos e Conexões Prefira a marca Tubos e Conexões que mais cresce no país Amanco, a marca da inovação Amanco, Amanco Hum, que tal uma refeição de qualidade e saudável? No centro de Ribeirão Preto é Restaurante Trípoli A grande novidade é o Pronto Saudável Alimentação balanceada para você atleta E desça o seu Marmitex na Marmitaria Trípoli Acesse o nosso site RestauranteTripoli.com.br Ou ligue 16-3237-9100 Chegamos aqui na outra barraca Barraca do que aqui? Opa, aqui é do Tapiaceri O que serve aqui? Aqui é Rondelli, Fettuccine e Turtelli Ele falou em italiano mesmo Rondelli, Fettuccine e Turtelli Então tá aí Rondelli É rapidinho no forno, olha lá Vamos perguntar pro pessoal que tá esperando aqui Olha aqui, tem um bagulho aqui também O que que é isso aqui? Brinjela desfiada, rapaz, olha Deve ser bom, hein? Tem até torradinha Vamos falar, você tá esperando o prato aí? Esperando o prato Qual prato você pediu? Eu pedi Fettuccine, bacon e brócolis Olha, Fettuccine e bacon e brócolis Deu até água na boca Hum, é delícia Acompanhado de um vinho, né? Nossa, onde você vai arrumar vinho aqui? Ali! Ué, tá fácil, tá tudo aqui Eu pedi até vinho ali, não vai mostrar os vinhos Teu nome? Carol E você, pediu o que? Perguntei dela Essa é invejosa, hein? Copiou Olha, tá vestida de caralho Italiana, Itália, olha aí, ó A família purinha, é italiana Isso, tem olho azul desse jeito, hein? Mata qualquer um de raiva Te empresta aí Olha aí, rapaz Vou colocar os olhos dela Ué, é minha filha Você tá casada? Eu não ainda Olha aí, que bom, rapaz Tá noiva Tá noiva? Eu não sou ciumento Não é o noivo, é, rapaz Eu tava brincando Um beijinho Cheguei na onda Lugar mais gostoso que tem, rapaz Olha aqui Isso aqui Como é que chama isso aqui?